Algumas pessoas não gostam de expressões artísticas abstratas, alegando que são muito difíceis de entender. A música, no entanto, embora seja uma arte essencialmente abstrata, não precisa reproduzir o som de uma tempestade ou do vento nas árvores para ser apreciada. Da mesma maneira, uma pintura pode nos emocionar sem representar figurativamente um objeto ou lugar. Criada no início do século XX, a arte abstrata é uma das expressões artísticas que nunca saiu de moda e oferece infinitas possibilidades de criação e estilos. O curso de pintura para iniciantes tem o objetivo de trazer a prática da pintura por meio da abstração, através de exercícios práticos passo a passo, que servirão como base para a construção de seus próprios trabalhos. Ideal para quem nunca teve contato com a pintura, o curso propõe a prática da abstração como um incentivo para que você libere sua expressividade sem a pressão de criar um trabalho realista. O curso também introduz o uso da tinta acrílica, material à base d'água, a tóxica e uma das tintas mais versáteis e baratas do mercado. Você verá que trazer à tona o artista que está dentro de você é mais fácil do que você imagina. O curso também é mais fácil do que você imagina.